Fala galera, aqui é a Sina Aria e a Amazon promete Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça e mais jogos grátis no Prime Day 2024. Epic Games acabou de atualizar o seu novo jogo de graça para resgate da semana e também temos a última chance da promoção da nuvem desse meio de ano, tá rapaziada? Vamos começar com a grande notícia de hoje, já deixa o like aí se você gosta do conteúdo e completamente surpresa, a Amazon anunciou durante a madrugada agora que vai entregar de graça os games Suicide Squad, Kill the Justice League, Chivalry 2 e Rise of the Tomb Raider para todos os membros do Amazon Prime no próximo dia 16 de julho. As gratuidades são um oferecimento ao Prime Day, um grande evento de ofertas selecionadas para os assinantes do Amazon Prime e todos os assinantes poderão resgatar os games através do Prime Gaming, tá? A Amazon ainda informa que os assinantes terão 48 horas para realizar o resgate dos games Esquadrão Suicida, TvL2 e Rise of the Tomb Raider, pois eles ficarão disponíveis entre os dias 16 a 18 de julho, tá? E para resgatar os games gratuitos, entre aspas, né? Obviamente você precisa ser um assinante do Amazon Prime que custa atualmente R$19,90 mensais, link aí embaixo na descrição se você tiver interesse. E a ativação dos 3 games gratuitos do Prime, rapaziada, será na sua conta da Epic Games Store. É, a Amazon não entrega jogos com ativação Steam, tá? Ou é ativação no launcher da Amazon Games, ou no GOG.com, ou na Epic Games, ou na Legacy Fuleiro que ninguém liga. Então a ativação desses 3 games aqui é na loja da Epic Games Store. Só que os games Rise of the Tomb Raider e também o TvL2 já foram entregues de graça pela Epic Games e também pelo Prime Games no passado, tá? Então a chance de você já ter esses dois games é muito grande. E daí a única novidade mesmo é o jogo do Esquadrão Suicida que flopou, né rapaziada? Eu tenho falado isso pra vocês nos últimos tempos, o game tá aparecendo aí com 60, 70% de desconto, de 300 por 80 reais em promoções, o que 3 meses depois do lançamento. É um game que flopou, então sem dúvidas a Amazon molhou um pouquinho a mão da Warner Bros Games e trouxe Esquadrão Suicida grátis para os assinantes do Prime. E quando um game fica grátis no Prime, meses depois ele aparece grátis na onde? Na Epic Games, se você assiste esse canal você sabe disso, vários jogos aí que ficaram grátis primeiro no Prime, como por exemplo o próprio TvL2 de Rise of the Tomb Raider, acabaram ficando grátis na Epic Games meses ou semanas depois de terem ficado grátis no Prime. Então eu acho que a questão de tempo do Esquadrão Suicida também aparecer gratuito na loja da Epic Games em breve, tá rapaziada? Sem dúvidas, Esquadrão Suicida é um game que flopou total, meus pêsames, se você comprou esse game no lançamento, meus pêsames mesmo, que você aprenda, tá? E também ainda hoje, pessoal, a Amazon vai liberar mais 3 games grátis no Prime Games a partir da 1 da tarde, se eu não me engano, que serão os jogos Tartaruga Ninja, Sharder's Revenge, acho que eu falei certo ou errado, Star Wars, Night of the Old Republic 2, e também o Alex Kidd e Mirak Road, tá? Esses 3 jogos serão liberados ainda hoje, e lá na semana que vem, no dia 18, teremos os games Man Eater e Baldur's Gate 1 através do Prime Games. Assim que os games foram liberados na próxima semana, eu vejo vocês também aqui no canal, e comenta aí embaixo o que você achou sobre o Prime Day 2024, pelo menos é melhor do que o do ano passado, né? E agora bora para a Epic Games, né? A Epic acabou de atualizar o game grátis para resgate da semana, e até o dia 18 de julho, todo mundo pode resgatar o game Flopknights no PC, Cavaleiros Disquettes. É, vocês me deram uma dica no vídeo da semana passada que Flopknights, na verdade, são disquetes, então por isso que tinha muito de disquete aparecendo no banner do jogo. Valeu pelo comentário, tá? Bom, essa gratuidade do Flopknights é permanente, e significa que ao resgatar o game até o dia 18, ele vai ficar para sempre na sua conta, e isso não é uma ameaça, tá? Na segunda descrição, esse é um jogo de estratégia em turnos, lançado em 2022 pelo estúdio Rose City Games, no qual existem inúmeros cavaleiros do disquete, que você pode escolher para determinar o seu próprio estilo de gameplay. Daí cabe a você misturar e fazer combinações de cartas para criar uma estratégia vencedora. O game atualmente sai por uns R$ 9,00 na loja da Steam, e você pode resgatar esse jogo de graça na Epic até o dia 18, tanto no launcher do seu PC, ou no site, no celular, sei lá, e você tem até o dia 18, meu dia, para resgatar essa fuleiragem de graça na loja da Epic Games Store. Bom, e já temos a informação do próximo game grátis lá da semana que vem, eu digo que já temos a informação porque eu gravo o vídeo antes do meio-dia, e antes do jogo ser revelado pela Epic. Enfim, o próximo game grátis lá do dia 18 de julho será o Arcade Paradise, que é uma aventura retrô de fliperama dos anos 90, tá? O game vai ser liberado na próxima quinta-feira, dia 18, se a Epic Games mudar, gratuidade, eu aviso vocês como sempre, e comente embaixo o que você achou sobre a próxima gratuidade da Epic Games Store e também dessa gratuidade fuleiro do jogo do disquete. E faltam poucas horas aí, mais ou menos umas 24 horas, para as promoções da Nuvem Quest 2024 acabarem, tá? Tem muita oferta boa aqui na nuvem ainda, infelizmente a Steam Summer Sale acaba já hoje, dia 11, às 2 horas da tarde, espero que vocês tenham aproveitado a Steam Summer Sale, obrigado por ter assistido os vídeos que eu postei aqui no canal, mas da nuvem, rapaziada, as ofertas acabam amanhã, meia-noite, porém tem algumas ofertas que já acabam hoje mesmo, tá? Então essa é uma das últimas chances, e é a última vez que eu vou falar sobre o cupom Fuleiro, o nosso cupom exclusivo aqui da nuvem, que você pode usar nesses jogos dessa lista aqui, tá? Eu vou deixar essa lista aí na descrição para quem tiver interesse, daí com o cupom Fuleiro você recebe 10% de desconto extra, sei lá, se você quiser o Davey Marquardt 5 mais Virgil, tá saindo por R$32,96, você coloca o nosso cupom do Fuleiro aqui nesse game, coloca aqui Fuleiro, clicando no aplicar, daí o jogo recebe 10% extra de desconto, sai por R$29, tá? Você também pode usar o cupom de desconto aqui no Uncharted Legs of Chiefs Collection, eu acho que é o único jogo do Playstation PC que você consegue usar esse cupom aqui na loja da nuvem, tá galera? Então vamos colocar o Uncharted aqui no nosso carrinho da nuvem, e ele sai por R$89, tá? Mais barato do que o God of War. Inclusive a promoção do Elden Ring acaba hoje aqui na nuvem, o lugar mais barato que você acha o Elden Ring é aqui na nuvem por R$148,90, tá? Tá mais barato que na Steam, não tem outra loja que você acha Elden Ring mais barato do que isso, tá? Muita gente me pergunta e não, infelizmente não tem, o lugar mais barato é aqui na nuvem, R$148,00, link na descrição, vou comprar na nuvem, usa os links que eu deixei na descrição para apoiar o canal. Também temos aqui o Days Gone ainda saindo por R$49,00, God of War por R$90,90, que acaba hoje, dia 11 de julho, à noite. E também a última chance do Horizon Zero Dawn completo por R$42,00, acaba hoje à noite essa oferta, tá? Também temos aqui alguns jogos da Warner Bros Games, que vão ter os descontos encerrados amanhã na nuvem, como Hogwarts Legacy por R$87,49, tá pessoal? 65% de desconto, você pode usar um cupom de desconto desse game, mas não é o cupom Fuleiro, tá? É o cupom BRUXO10, vou colocar aqui no carrinho para vocês verem. Ó, o Fuleiro não funciona nesse Hogwarts Legacy, nem em nenhum jogo da Warner Bros Games, mas você pode colocar o cupom BRUXO10, é o Hogwarts Legacy, sai por R$78,00, o menor preço atual que você vai achar com ativação do PC na Steam, tá? Na Steam está saindo por R$99,00, mais ou menos? Então aqui na nuvem está mais em conta. Também temos aqui o Mortal Kombat 1, você pode usar o cupom, ele está saindo por R$100,00, com o cupom ele está mais barato. Batman Arkham Collection, que é um pacote que eu gosto bastante, R$28,00, vale muito a pena, tá? Aqui na nuvem vem os 3 jogos da franquia de Batman Arkham, e vamos ver se funciona o cupom de desconto do BRUXO10, ó. Sim, o cupom funciona, daí o Batman Arkham Collection sai por R$25,00, bem bacana, e também a última chance aí dos pacotes Nuvem Select, tá? O Light, ou Lit, vem 2 games por R$20,00, escolha bem os games, tá? Não vai escolher game que é mais barato na Steam, por exemplo, tá? Então presta atenção nisso, eu expliquei essa parada nos meus vídeos aí da nuvem. Tem o pacote Select Bronze, vem 2 games por R$40,00, inclusive o Batman Arkham Collection está incluso aqui nesse pacote bronze, tem vários games interessantes. Também temos ainda o Nuvem Select Prata, 2 games por R$70,00, tem game bom aqui para escolher, como o David the Diver, Assassin's Creed Valhalla, ok até, Scarlet Nexus, uma ótima pedida, e também o Ouro, que são 2 games por R$100,00, vai escolher bem, tá? Os games, não vai escolher game que está mais barato em outro lugar, pelo amor de Deus, tá? Enfim, a promoção principal da nuvem acaba amanhã à noite, só que várias ofertas já serão encerradas ainda hoje, então confere o meu site aqui para vocês pegarem as melhores ofertas, e também assiste os vídeos que eu postei da nuvem aqui no canal na semana passada, tá? Vou deixar tudo aí na descrição desse vídeo. E é isso, rapaziada, comente aí embaixo o que você achou sobre as gratuidades de hoje e das últimas horas da promoção da nuvem, e também o que você comprou na nuvem, comenta aí embaixo para a gente, vou deixar os links aí na descrição, obrigado você que compra jogos na nuvem, usando os nossos links, tá? Obrigado de coração, e também obrigado você que assistiu o vídeo até agora, que sempre deixa o like aí, muito obrigado, você me ajuda demais, e é isso, pessoal, vou ficar nessa, vou deixar vários links aí na descrição, grande abraço, falou, e até mais. E aí Se inscreva no canal.